Olá, meu nome é Denise. Vamos agora para a costura desse short infantil. Eu já mostrei aqui no canal como fiz o molde de uma roupa pronta e agora chegou o momento da costura. Você vai abrir as duas partes, tanto na parte da frente como na parte das costas, e vai fazer uma costura no gancho. Então, eu não vou usar a minha ultralok, eu vou fazer tudo no zig-zag. Então, primeiro você faz uma costura reta, só na parte do gancho, e depois faz o acabamento no zig-zag. Se tiver um ultralok, você fica melhor ainda o acabamento. Eu estou usando as duas cores, porque como quem assistiu o molde, viu que eu aproveitei retalhos de tecido, e esse tecido é tricolinho. Feito a costura do gancho, agora chegou o momento de costurar as laterais. Então, você vai unir as duas laterais, e mais uma vez, faz uma costura reta, e depois faz o acabamento. Aqui no canal já tem outros vídeos de short infantil, e há também de adulto, que segue esse mesmo raciocínio. É bem simples, esses são os shorts mais fáceis e mais básicos de se fazer. Costurei as laterais, agora chegou o momento da parte de baixo, que é a parte do gancho. Então, você vai unir as duas partes, da parte da frente e da parte das costas. Então, o ideal é você alfinetar essa parte do meio, e ajustar as duas pernas, para que fiquem alinhadas. E aí, novamente, você vai fazer uma costura reta, e depois vai fazer o acabamento. Para finalizar, é o momento do elástico. Eu já prendi esse elástico um ao outro, eu deixei com 45 centímetros, e tem 2 centímetros de largura. Aí, você vai alfinetar as quatro partes da cintura do short. Porque isso facilita colocar o elástico. Então, qual a costura que eu vou fazer? Eu vou fazer no zigue-zague, vou prender esse elástico no zigue-zague. Então, você vai esticar o elástico, tanto de cima como de baixo, e fazer uma costura no zigue-zague. Então, você vai ajustar esse elástico. Observe que eu estou costurando pelo lado avesso. Então, estica e costura. E onde tem um alfinete, você vai alinhando, ajustando o elástico à cintura do short. No final, você pode remover, né? Cortar o fiapo de tecido que vai ficar, para ficar mais alinhado. Você pode também fazer isso na ultralocking. E depois, dobra mais uma vez. E dessa vez, já vai fazer com uma costura reta. Desse modo, você vai ter que esticar também o elástico, junto com o tecido. Aí, você vai fazer uma costura na parte de baixo, e depois outra costura no meio do elástico. E na perninha da bermuda, eu estou dobrando uma e duas vezes, e fazendo uma costura reta. Pronto, gente. Este é o molde. Eu vou deixar aqui no canal o link dessa foto aí. E o resultado é esse. Quem me acompanha no Stories já viu o resultado na criança. É um método simples para quem está iniciando. Obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho